Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e hoje eu vou falar sobre o filme As Bruxas de Eastwick. Confere aí! Esse filme é estrelado por Cher, Susa Serendon, Michelle Pfeiffer e também Jack Nichols. Eu acho que é assim o nome dele, o sobrenome que fala. Ele fez O Iluminado, o primeiro Iluminado que é super de terror. E ele também faz esse filme com essas três super estrelas. Elas são três amigas que são bruxas, elas não sabem que são bruxas. No início do filme, a Susa Serendon está tocando um violoncelo na escola que ela dá aula de música. Depois estão todas as mães e tá rolando um recital. O diretor do colégio tá falando alguma coisa e ninguém tá prestando atenção em nada. Deixam cair um instrumento musical no chão, faz maior barulhada. E as três ficam tipo uma olhando pra outra, meio entediado. O tempo começa a fechar e uma chuva acontece, estragando todo aquele evento chato. À noite elas se encontram, começam a conversar sobre esse fato, mas desconversam logo esse papo. Começam a beber, elas vão fazer nessa noite, a noite das garotas. Elas vão beber como toda semana, tem um dia especial e vão comer e depois dormir chapadona, sem nada. É uma cidade do interior, sem muito oferecer pacatas de pessoas muito religiosas. Nisso elas começam a beber e a desejar um homem ideal e começam a falar várias coisas do cara. No dia seguinte, a mansão da cidade, que é tipo um castelo que já tem muitos e muitos anos inabitada, abandonada, consegue ser vendida. Então começa o borburinho da cidade, um novo morador. E ele é um homem solteiro, já tem aquela fofoquinha da cidade e todo mundo naquele núcleo do filme, já curtindo o borburinho, querendo saber quem é, quem é, quem é. De repente, acontece um evento e quem aparece? Um novo morador. Começa a dormir no meio lá da música, da cantoria, ronca. Todo mundo fica assim, assustado de tanto que ele ronca e dorme, que ele cai da cadeira. E aí elas conhecem ele. E todo mundo na cidade fica tentando lembrar o nome dele, falando o nome dele, falando o nome dele e não consegue se lembrar. Quando começam cada um a jogar uma letra, fala a letra D, letra T, que conseguem falar o nome dele completo. Uma das mulheres que são, assim, as mais piegas, as mais chatas da cidade, ela escorrega da escada e quebra a perna. Logo após isso, ele conhece a Cher, que faz uma personagem, claro, nesse filme. E começa o desenrolar dessa história e dessa trama de bruxaria super irada. Vale a pena você conferir. É um filme muito atemporal e, claro, elas desejam o cara ideal. Mas e aí, quem é esse cara que surge do nada, na pequena cidadezinha, realizando o sonho de cada uma das três? Confere as bruxas de Steel Week, que eu garanto que você vai curtir muito. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo, pra outras pessoas saberem que ele é super legal. E todo filme que eu comento aqui, você pode ter certeza, ele não tem spoiler. Antes que eu me esqueça, se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo. Valeu? Parou de gravar do nada, então se inscreve no canal, não se esquece, hein? Eu fiz esse finalzinho especialmente pra você aí agora. Deixa seu like, compartilhe o vídeo com quem você quiser. É muito importante. Tchau. Até o próximo vídeo. Já aproveita, faz maratona aqui no canal e confere outros vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho